Livro Jesus Cristo Vida da Alma Tom Columba Mármion 1858 a 1923 Primeira parte Economia dos Desígnios de Deus 1. Plano divino da nossa predestinação adotiva em Jesus Cristo Importância para a vida espiritual do conhecimento do plano divino Foi em Cristo que Deus nos escolheu, ainda antes da criação do mundo Para sermos santos e imaculados diante dele Nos predestinou ao seu amor segundo o beneplasto da sua vontade Para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo Em louvor da magnificência da sua graça Pela qual nos tornou agradáveis a seus olhos em seu amado filho Nesses termos que o apóstolo São Paulo Arrebatado ao terceiro céu E entre todos escolhido por Deus para manifestar Como ele próprio diz A economia do mistério oculto em Deus desde o princípio dos séculos Indica o plano divino a nosso respeito Vemos o grande apóstolo trabalhar sem descanso Para tornar conhecido este plano eterno Estabelecido pelo próprio Deus Para consumar a obra da santificação das nossas almas E por que é que o apóstolo empenha todos os esforços Como ele próprio declara Para tornar bem conhecida e evidente esta economia dos designos de Deus Porque só Deus, autor da nossa salvação E fonte primária da nossa santidade Nos podia manifestar o que queria de nós Para chegarmos até ele Entre as almas que buscam a Deus Há muitas que só a muito custo chegam a ele Umas não tem nenhuma ideia exata do que é a santidade Ignorando ou colocando-se à parte do plano traçado para a eterna sabedoria Fazem consistir a santidade em uma concepção qualquer Filha da sua inteligência Querem guiar-se por si mesmas Apegadas às ideias meramente humanas Que para si forjaram Estraviam-se e se dão grandes passos É fora do verdadeiro caminho Traçado por Deus São vítimas das ilusões Contra as quais Coloca São Paulo de sobreaviso os primeiros cristãos Outros têm ideias exatas Sobre certos pontos particulares Mas falta-lhes uma visão de conjunto Perdendo-se em minúcias Não tendo visto alguma sintética Debatem-se muitas vezes Inutilmente Sem conseguir sair do mesmo lugar A sua vida torna-se verdadeira tortura As contas com as dificuldades incessantes Trabalham sem entusiasmo Sem expansão E muitas vezes sem grande resultado Porque dão aos seus atos mais importância Ou atribuem-lhes menor valor Do que deviam ter no conjunto É pois de máxima importância Correr pelo caminho Como diz São Paulo Não aventura Mas de maneira a atingir a meta Conhecer o mais perfeitamente possível A ideia divina da santidade Examinar com o maior cuidado O plano traçado pelo próprio Deus Para nos fazer chegar até Ele E adaptar-nos a este plano Só assim se pode operar A nossa salvação e santificação Em matéria tão grave Numa questão tão vital Cumpre-nos ver e apreciar as coisas Como Deus as vê e aprecia Deus julga tudo na luz E o seu juízo é a última norma De toda a verdade Não devemos julgar as coisas Ao nosso gosto Diz São Francisco de Sales Mas consoante ao gosto de Deus É a grande palavra Se formos santos Segundo a nossa vontade Nunca o seremos a valer Devemos ser segundo a vontade de Deus A sabedoria divina É infinitamente superior A sabedoria humana O pensamento de Deus Contém fecundidades Que nenhum pensamento Criado possui É por isso que o plano Estabelecido por Deus Foi traçado com tanta sabedoria Que é impossível Poder falhar Por insuficiência intrínseca Mas única E exclusivamente Por nossa culpa Se deixarmos a ideia divina Plena liberdade E poder De operar em nós E se nos adaptarmos a ela Com amor e com fidelidade Torna-se em extremo fecunda E pode conduzir-nos A mais sublime santidade Examinemos, pois À luz da revelação O plano de Deus A nosso respeito Esta contemplação Será para as nossas almas Fonte de luz De força E de alegria Vou primeiramente Dar-vos Uma ideia geral Do plano divino Depois faremos Uma exposição minuciosa Apoiados Nas palavras de São Paulo Citadas no princípio Desta conferência A santidade A que Deus nos chama Pela adoção sobrenatural É uma participação Da vida divina Que nos é concedida Por Jesus Cristo A razão humana Pode demonstrar A existência De um ente supremo Causa primeira De toda criatura Providência do mundo Soberano Remunerador Fim último De todas as coisas Deste conhecimento Racional E das relações Que nos descobre Entre as criaturas E Deus Derivam certos Deveres Para com Deus E para com o próximo Os quais No seu conjunto Formam O que se chama A lei natural E a sua observância Constitui A religião natural Mas a razão Por mais poderosa Que seja Nada pode descobrir Com certeza absoluta Acerca da vida Íntima Deschente Supremo A vida íntima Se apresenta A uma distância Infinita Numa solidão Impenetrável O único Que possui A imortalidade E habita Em luz Inacessível Vem a revelação Inunda-nos Com a sua luz Ensina-nos Que há em Deus Uma inefável Paternidade Deus é Pai É o dogma Fundamental Em que se baseiam Todos os outros Dogma sublime Que confunde a razão Mas que deixa A fé extasiada E arrebata As almas santas Deus é Pai Desde toda a eternidade Muito antes De surgir no mundo A luz criada Deus gera um filho A quem comunica Sua natureza As suas perfeições A sua beatitude A sua vida Porque gerar É comunicar O ser e a vida A vida está Pois em Deus Vida comunicada Pelo Pai E recebida Pelo filho Este filho Em tudo Semelhante ao Pai É único É único Porque tem com o Pai Uma mesma Indivisível Natureza divina E ambas Apesar de distintos Um do outro Por causa Das suas propriedades Pessoais De ser pai E de ser filho Estão unidos Por um amplexo De amor poderoso E substancial De que procede A terceira pessoa Que a revelação Designa Com um nome Misterioso O Espírito Santo Tal é Na medida em que A fé O pode conhecer O segredo Da vida íntima De Deus A plenitude E a fecundidade Desta vida São a fonte Da felicidade Incomensurável Que possui E goza A inefável Sociedade Das três Pessoas divinas Mas eis que Deus Não para aumentar A sua plenitude Mas para enriquecer Por meio dela Outros seres Vai por assim dizer Alargar a sua paternidade Deus decreta Chamar as criaturas A participar Desta vida divina Tão transcendente Que só Deus Tem o direito De viver Desta vida eterna Comunicada Pelo Pai Ao Filho Único E por ambos Ao seu comum espírito Por um transporte De amor Que tem a sua origem Na plenitude do ser E do bem Que é Deus Esta vida Vai transbordar Do seio Da divindade Para atingir E inundar De felicidade Elevando-os Acima da sua natureza Seres tirados Do nada A estas simples Criaturas de Deus Conferiu-lhes A qualidade E o doce Nome de filhos Por natureza Deus só tem um filho Por amor Terá um sem número deles É a graça Da adoção Sobrenatural Realizado em Adão Desde a aurora Da criação Depois Transtornado Pelo pecado Do pai Do gênero humano Que arrasta Na sua desgraça Toda a sua descendência Esse decreto De amor Será restaurado Por uma invenção Maravilhosa Da justiça E de misericórdia De sabedoria E de bondade O filho único Que vive eternamente No seio do pai Une-se No tempo A uma natureza Humana Mas numa União Tão estreita E íntima Que esta natureza Embora perfeita Em si mesma Pertence Em absoluto A pessoa divina A que está unida A vida divina Comunicada Em toda a sua plenitude A esta humanidade Faz dela A própria humanidade Do filho de Deus É a obra Admirável Da encarnação Deste homem Que se chama Jesus O Cristo Dizemos com toda a verdade Que é o próprio Filho de Deus Mas este filho Que por natureza É o unigênito Do eterno pai E vem a este mundo Para ser o primogênito De todos O que o receberam Depois de por ele Terem sido resgatados Filho único Nascido do pai Nos esplendores eternos Filho único Por direito É constituído Chefe De uma multidão De irmãos Aos quais Comunicará Pela sua obra Redentora A graça Da vida divina De modo Que a mesma Vida divina Que do pai Deriva Para o filho Que do filho Se derrama Sobre a humanidade De Jesus Circulará Por Cristo Em todos Aqueles Que a quiserem Receber E os arrebatará Até o seio Beatificante Do pai Para onde Jesus Cristo Nos precedeu Depois de pagar Por nós Neste mundo Com o seu sangue O preço De tão magnífico Dom Toda santidade Consistirá Por conseguinte Em receber De Jesus Cristo E por Jesus Cristo Que a possui Plenamente E que foi Constituído O único Mediador A vida divina Em a conservar Em a aumentar Incessantemente Por uma adesão Cada vez mais Perfeita Por uma união Cada vez mais Íntima Com aquele Que é a fonte Dessa vida A santidade É pois Um mistério De vida divina Comunicada E recebida Comunicada Em Deus Do pai Ao filho Por uma inefável Geração Comunicada Fora de Deus Pelo filho A humanidade Que ele uniu Pessoalmente A si Na encarnação Depois Por essa humanidade A as almas Terá atingido Terá atingido A sua perfeição Apresentada Por Cristo A seu pai A multidão Inumerável Dos predestinados Rodeará O trono De Deus Para aurir Nas fontes Vivas A beatitude Perfeita E sem fim É objeto Por parte Os desígnios Em nosso favor Ninguém pode Se comparar A vós Vós me alegrais Meu Deus Com as vossas obras E eu exulto De alegria Diante das obras Das vossas mãos Por isso Por isso Vos cantarei Enquanto viver Celebrarei Enquanto tiver Um sopro De vida Que a minha boca Se encha De louvores Para exaltar A vossa glória Deus quer Que participemos Da sua própria vida Para nos fazer santos E para nos Cumular de felicidade O que é A santidade Em Deus Passemos agora Uma exposição Pormenorizada Seguindo sempre As palavras Do apóstolo Esta exposição Trará forçosamente Algumas repetições Mas espero Que a vossa caridade As desculpe Dada a elevação E importância Dessas questões Tão vitais Não podemos Entrever bem A grandeza Desses dogmas Nem a sua fecundidade Para as nossas almas Se não Detendo-nos Um pouco Na sua contemplação Como sabeis Há em todas As ciências Princípios Basilares Pontos fundamentais Que é necessário Conhecer logo De início Porque nele Se apoiam Todas as deduções Ulteriores E últimas Conclusões E estes primeiros elementos Precisam ser mais aprofundados Demandando maior atenção Quanto mais importantes E universais São as suas consequências É certo Que a nossa inteligência É de uma natureza tal Que facilmente Aborrece a análise Ou a meditação Das noções fundamentais Toda iniciação Em uma ciência Como as matemáticas Ou em uma arte Como a música Em uma doutrina Como a vida interior Demanda uma atenção A que o nosso espírito De bom grado Se esquiva Na sua impaciência natural O seu desejo Seria passar imediatamente Ao desenvolvimento Da doutrina Para admirar A sua ordenação sistemática Descer as aplicações Para colher E saborear Os seus frutos Mas Se não se aplicar Ao estudo Aprofundado Dos princípios É muito Para recear Que venha Depois sentir Na sua explanação A falta de solidez Por mais brilhante Que possa parecer Essa explanação As conclusões Serão muitas vezes Instáveis E arriscadas As aplicações E é por isso Que não hesito Em apresentar De novo A vossa consideração Dessas verdades Basilares Embora tenha De repetir Alguma coisa Do que já disse De resto Não sentis Também vós A necessidade De penetrar Bem no coração Do dogma E que só assim Poderemos Aurir nele A vida A fecundidade E a alegria De nossas almas Segundo o pensamento De São Paulo Cujas palavras Cujas palavras Vos citei No princípio Este plano Pode resumir-se Em três pontos Principais É a sua santidade Que Deus quer Nos comunicar Pois Deus Escolheu-nos Para sermos Santos Deus quer que sejamos santos É a sua eterna vontade Foi para isso Que nos escolheu Entre todos A vontade de Deus É a vossa santificação Diz ainda São Paulo Ele deseja Com uma vontade Infinita Que sejamos santos E assim o quer Porque ele próprio É santo Porque faz Consistir nessa santificação A glória Que espera de nós E a alegria Com que deseja Saciar-nos Mas O que é afinal Ser santo Nós somos criaturas A nossa santidade Não existe senão Por uma participação Da santidade de Deus Para compreender Temos pois De remontar Até Deus Só ele é santo Por essência Ou melhor Ele é a própria santidade A santidade É a perfeição divina Que constitui O objeto Da eterna Contemplação Dos anjos Abri o livro Das escrituras Verificareis Que só duas vezes O céu Se entreabriu Diante De dois grandes profetas Um da antiga aliança E outro da nova Isaías E São João E que viram eles Que ouviram Ambos viram a Deus Na sua glória Ambos viram Os espíritos celestiais Rodear o seu trono Ambos os ouviram Cantar sem fim Não a bondade de Deus Nem a sua misericórdia Nem a sua justiça Nem a sua grandeza Mas a sua santidade Ora Em que consiste Essa santidade Em Deus Em Deus Tudo é simples As suas perfeições São realmente Idênticas A sua própria essência Além disso A noção de santidade Não se lhe pode Aplicar Se não de um modo Absolutamente Transcedente E dentro dos limites Da linguagem analógica Não dispomos De termo próprio Que possa traduzir De modo adequado A realidade Desta perfeição divina E apesar disso Nos é lícito Empregar uma linguagem humana O que vem a ser então A santidade em Deus? Segundo o nosso modo de falar Parece-nos que inclui Um duplo elemento Primeiramente A ausência infinita E absoluta De tudo o que é imperfeição De tudo o que é criatura De tudo o que não é O próprio Deus Mas este é apenas O aspecto negativo Há outro elemento Que consiste Em Deus aderir Por um ato imutável E sempre atual Da sua vontade Ao bem infinito Que não é Senão Ele próprio De modo A conformar-se Adequadamente Em tudo O que é este Bem infinito Deus conhece-se Perfeitamente A sua sabedoria Infinita Mostra-lhe A sua própria essência Como norma Suprema De toda a atividade Deus nada pode Querer Fazer Ou aprovar Que não seja Regulado Pela sua soberana Sabedoria Em conformidade Com essa norma Última De todo o bem Que é a essência Divina Esta adesão Imutável Esta suprema Conformidade Da vontade Divina Com a essência Infinita Considerada Como norma Última De atividade É a mais Perfeita possível Porque em Deus A vontade É realmente Idêntica A essência A santidade Divina Vem Pois A ser Em última análise O amor Perfeitíssimo E a fidelidade Soberanamente Imutável Com que Deus Infinitamente Se ama E como Sua suprema Sabedoria Mostra a Deus Que Ele é A perfeição Absoluta O único Ente Necessário Faz também Com que Deus Ordene Todas as coisas Para si mesmo E para sua Própria glória É por isso Que os sagrados Livros Nos fazem Ouvir o canto Dos anjos Santo 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 O céu e a terra Estão cheios Da vossa glória Como se os anjos Dissessem Vós sois o Santíssimo Ó Deus Vós sois a própria Santidade Porque com uma Soberana sabedoria Vos glorificais Digna E perfeitamente E daí vem Que a santidade Divina Serve de fundamento Primordial De modelo Universal E de fonte Única A toda a santidade Criada Com efeito Vós compreendeis Que amando-se Necessariamente A si mesmo Como a perfeição Infinita Deus quer também Necessariamente Que toda criatura Exista para Manifestar a sua glória E que conservando A sua categoria De criatura Não opere Senão De harmonia Com as relações De dependência E de fim Que a eterna Sabedoria Encontra Na essência Divina É portanto Quanto mais Amorosamente Dependemos de Deus Quanto maior For a conformidade Na nossa vontade Livre Com o nosso Fim primordial Que é a manifestação Da glória divina Mais intensamente Aderimos a Deus O que não se pode Realizar Se não Pelo desprendimento De tudo O que não é Deus E quanto mais Firmes e estáveis Forem essas dependências Essa conformidade Esta adesão Mais elevada Será a nossa santidade A santidade Na santíssima trindade Plenitude de vida Que Deus nos destina A razão humana Pode chegar A estabelecer A existência Desta santidade Doente supremo Santidade Que é um atributo Uma perfeição Da natureza divina Considerada Em si mesma Mas a revelação Veio nos trazer Novas luzes Neste ponto Devemos elevar Os olhos Da nossa alma Com reverência Até o santuário Da adorável trindade Devemos escutar Devemos escutar O que Acerca da vida Íntima de Deus Jesus Cristo Se dignou Revelar-nos Por si mesmo Ou propor-nos Pela sua igreja Não só Para exercitar A nossa fé Como também Para alimentar A nossa piedade Em Deus Como sabeis Há o Pai O Filho E o Espírito Santo Três pessoas Distintas Mas todas Três Numa só E mesma Natureza Ou essência Divina Inteligência Infinita O Pai Conhece Perfeitamente As suas perfeições E exprime Este conhecimento Numa só Palavra É o Verbo Palavra Viva Substancial Expressão Adequada Do que é o Pai Ao proferir esta palavra O Pai gera o Filho Ao qual comunica Toda a sua essência A sua natureza As suas perfeições A sua vida O Filho é De igual modo Todo para o Pai Entregue a ele Por uma doação total Própria da sua natureza De filho E desta mútua adoção De um só E mesmo amor Procede Como de um único princípio O Espírito Santo Que sela a união Do Pai e do Filho Dos quais É amor substancial E vivo Esta mútua Comunicação Das três pessoas Esta adesão Infinita E cheia de amor Das pessoas divinas Entre si Constitui Indubitavelmente Uma nova revelação Da santidade Em Deus Esta é a união De Deus Consigo mesma Na unidade Da natureza E na trindade Das pessoas Nesta vida Inefavelmente Una e fecunda Encontra a Deus Toda a sua Beatitude essencial Para existir Deus não precisa Senão de si mesmo E das suas perfeições Achando toda a felicidade Nas perfeições Da sua natureza E na inefável sociedade Das suas pessoas Não tem necessidade De criatura alguma Ordena para si mesmo Em si mesmo Na sua trindade A glória Que emana Das suas infinitas Perfeições Como sabeis Deus decretou Tornar-nos Participantes Desta vida íntima Própria só dele E quer Comunicar-nos Essa felicidade Sem limites Que tem a sua origem Na plenitude Do ser infinito Por conseguinte E aqui está O primeiro ponto Da exposição De São Paulo Sobre o plano divino A nossa santidade Consistirá Em aderir a Deus Conhecido e amado Não simplesmente Como autor da criação Mas tal qual Ele se conhece E ama a si mesmo No gozo Da sua trindade Consistirá Em viver Unidos a Deus A ponto de Compartilhar Da sua vida íntima Veremos De que modo Maravilhoso Deus realiza O seu plano Mas detenhamo-nos Um instante A considerar A grandeza Do dom Que nos concede Faremos dele Uma ideia Aproximada Se olharmos Para o que se passa Na ordem natural Vede o mineral Não tem vida Não há nele Princípio interior Que seja Fonte de atividade O mineral Possui uma Participação Do ser Com certas Propriedades Mas o seu modo De ser É muito inferior Eis a planta Tem vida Move-se Harmoniosamente De modo Constante E segundo Leis fixas Procurando A perfeição Do seu ser Mas este Mas este é ainda O último grau Da vida Porque a planta Não tem conhecimento Apesar de superior A planta A vida do animal Limita-se No entanto A sensibilidade E as necessidades Do instinto Com o homem Chegamos a uma esfera Mais elevada A razão E a vontade Caracterizam A vida própria Do ser humano Mas o homem É também matéria Acima dele Está o anjo Puro espírito Cuja vida Marca O domínio Da criação O grau Mais elevado Infinitamente Superior A todas Estas vidas Criadas Recebidas Por participação Está a vida Divina Vida Incriada Vida Absolutamente Transcendente Completamente Autônoma Independente Acima das forças De toda criatura Vida necessária Subsistente Em si mesma Inteligência Sem limites Deus abrange Por um ato eterno De intelecção O infinito E todos os seres Cujo próprio Protótipo Está nele Vontade Soberana Adere Sem o menor Desfalecimento Ao bem supremo Que outro Não é Senão ele mesmo E esta vida divina Que se expande Em toda a sua plenitude É a fonte De toda a perfeição E o princípio De toda a felicidade É esta vida Que Deus Nos quer comunicar A participação Desta vida Constitui A nossa santidade E como Nesta participação Há para nós Diversos graus Quanto mais Intensa ela for Mais elevada Será a santidade E não esqueçamos Que foi unicamente Por amor Que Deus revelou Dar-se desta maneira Em Deus Nada é necessário A não ser as inefáveis Comunicações Das pessoas divinas Entre si Essas mútuas Relações Pertencem A própria Essência de Deus São a vida De Deus Qualquer outra Comunicação Que Deus faz De si mesmo É fruto De um amor Soberanamente livre Mas Como este amor É divino É igualmente O dom Que ele faz Deus ama divinamente Dá-se ele próprio Nós somos chamados A receber Em uma medida Inefável Esta comunicação divina Deus quer Não só Dar-nos A nós Como beleza suprema Objeto de contemplação Mas unir-se a nós Para ser Quanto possível Um só Conosco Ó Pai Dizia Jesus Cristo Na última ceia Que os meus discípulos Sejam um em nós Como vós E eu Somos um Para que nesta união Eles encontrem O gozo Sem fim Da nossa própria Beatitude Realização deste decreto Pela adoção divina Mediante a graça Caráter sobrenatural Da vida espiritual De que modo Realiza Deus Este plano magnífico Pelo qual Nos quer fazer Participantes Desta vida Que excede As proporções Da nossa natureza Que ultrapassa Os seus direitos E as suas forças Que não é reclamada Por nenhuma Das suas exigências Mas que sem a destruir A enche De uma felicidade Que o coração humano Nem sequer pode suspeitar Como é que Deus Nos fará Entrar na sociedade Inefável Da sua vida divina Para nos fazer Compartilhar Da sua eterna felicidade Adotando-nos Por filhos Por uma vontade Infinitamente livre Mas cheia de amor Deus Nos predestinou A sermos Não só criaturas Suas Mas seus filhos E a participarmos Assim Da sua natureza divina Deus adota-nos Por filhos Que quer São Paulo Dizer com isso O que é a adoção humana É a admissão De uma pessoa estranha Em uma família Pela adoção Essa pessoa Torna-se Membro da família Toma o seu nome Recebe o seu título Tem direito A herança De seus bens Mas para se poder Ser adotado É necessário Pertencer A mesma raça Para ser adotado Pelos homens É preciso ser Membro da raça humana Ora Nós Que não somos Da raça de Deus Que somos Pobres criaturas Nós Que por natureza Estamos mais distantes De Deus Do que o animal Está do homem Nós que estamos Infinitamente afastados De Deus Como poderíamos Ser adotados Por Deus Aqui está A maravilha Da sabedoria Do poder E da bondade divina Deus dá-nos Uma participação Misteriosa Da sua natureza A esta participação Chamamos graça A graça É uma qualidade Interior Produzida em nós Por Deus Inerente a alma A qual reveste De beleza E torna agradável A Deus Assim como No domínio natural A formosura E a força São qualidades Do corpo O gênio E a ciência Qualidades do espírito E a lealdade E a coragem Qualidades do coração Segundo São Tomás A graça A graça é Semelhança Participada Da natureza De Deus A graça Torna-nos Participantes Da natureza De Deus De um modo Cuja natureza Íntima A nossa inteligência Não alcança Pela graça Somos elevados Acima de nossa natureza Tornamos-nos De certo modo Deuses Não nos tornamos Iguais a Deus Mas semelhantes Por isso Nosso Senhor Dizia os judeus Não está escrito Em vossos livros Sagrados Eu disse Vós sois Deuses É pois Pela graça Que se realiza Em nós A participação Desta vida divina É pela graça Que nossa alma Se torna capaz De conhecer a Deus Tal como Deus Se conhece De amar a Deus Como Ele se ama De gozar de Deus Tal como Deus goza Da plenitude Da sua própria felicidade E assim De viver A vida Do próprio Deus Tal é O inefável Mistério Da nossa adoção divina Mas há uma profunda Diferença Entre a adoção divina E a adoção humana Esta é apenas Exterior Fictícia Estabelecida Sem dúvida Por um documento legal Mas não penetra Na natureza Do adotado Pelo contrário Deus Ao adotar-nos Ao concedermos A graça Penetra até O íntimo Da nossa natureza Sem mudar O que é essencial Na ordem Dessa natureza Eleva Eleva interiormente Pela graça De tal modo Que ficamos a ser Com toda a verdade Filhos de Deus Este ato De adoção É tão eficaz Que nos tornamos Realmente Pela graça Participantes Da natureza divina E como a participação Da vida divina Constitui A nossa santidade Esta graça É chamada Santificante Como consequência Deste decreto divino Da nossa adoção Esta predestinação Cheia de amor Pela qual Deus Nos quer fazer Seus filhos E nossa santidade A nossa santidade Tem um caráter Tem um caráter especial E qual é esse caráter É que nossa santidade É sobrenatural A vida que Deus Nos eleva É com relação A nós Do mesmo modo Que o é Relativamente A qualquer criatura Sobrenatural Isto é Excede As proporções E as forças Os direitos E as exigências Da nossa natureza Por conseguinte Não é como simples Criaturas humanas Que devemos ser santos Mas como os filhos De Deus Por atos inspirados E animados Pela graça A graça Torna-se em nós O princípio De uma vida divina O que é viver? Viver quanto a nós É mover-nos Em virtude De um princípio interior Fonte de ações Que tendem Para a perfeição Do nosso ser Na nossa vida natural Enxerta-se Por assim dizer Outra vida Cujo princípio É a graça A graça Torna-se fonte De ações E operações Sobrenaturais Que tendem Para um fim divino Que é possuir A Deus um dia E gozar dele Tal como ele Se conhece E goza Das suas imperfeições Este ponto É de capital importância E eu desejaria Que jamais O perdêsseis De vista Deus podia ter-se Contentado Com aceitar De nós O tributo De uma religião Natural Essa seria A fonte De uma moralidade Humana Natural De uma união Com Deus Em conformidade Com a nossa natureza De seres inteligentes Baseada Nas nossas Relações de criaturas Para o Criador E nas relações Com os nossos Semelantes Mas Deus Não se quis Limitar A esta religião Natural Todos nós Temos encontrado Homens Que não estão Batizados E que no entanto São retos Leais Íntegros Equitativos Justos Compassivos Mas isso é apenas Uma honestidade Natural Embora Deus Não despreze Esta honestidade Natural Antes pelo contrário Todavia Não se contenta Com ela Tendo decidido Fazernos participar Da sua vida Infinita Da sua própria Felicidade O que para nós Constitui Um fim Sobrenatural Tendo nos dado A sua graça Deus quer Que a nossa União com ele Seja uma santidade Sobrenatural Que tenha Por princípio Esta graça Tudo quanto Estiver fora Deste plano Representa para nós Perda para a eternidade Deus é Senhor Dos seus dons E decretou Desde toda a eternidade Que só seríamos santos Diante dele Vivendo pela graça Como filhos de Deus Ó Pai Celeste Fazei que eu conserve Na minha alma A graça que faz De mim Vosso filho Preservar-me De todo o mal Que me possa Afastar de vós O plano divino Transtornado Pelo pecado Restabelecido Pela encarnação Como sabeis Foi logo na criação Do primeiro homem Que Deus pôs Em execução O seu plano Adão recebeu Para si E para sua descendência A graça Que o fazia Filho de Deus Mas Por sua culpa Perdeu Para si E para sua descendência Esse dom divino Desde a sua revolta Nascemos todos Pecadores Despidos Dessa graça Que nos tornaria Filhos de Deus Somos pelo contrário Inimigos de Deus Filhos condenados A ser objeto Da sua cólera O pecado Transtornou O plano de Deus Mas Deus Diz a igreja Mostrou-se Mais admirável Na restauração Do seu plano Do que o tinha sido Na criação Como assim? Que maravilha divina É esta Celebrada Pela igreja É o mistério Da encarnação É pelo verbo Encarnado Que Deus Vai restaurar Tudo Tal é O mistério Escondido Desde os séculos No pensamento divino E que São Paulo Nos revela Jesus Cristo Homem Deus Será o nosso Mediador Será ele Quem nos reconciliará Com Deus E nos dará De novo A graça E como este Grandioso Projeto Foi concebido Desde toda a eternidade Com razão Nos fala dele São Paulo Como de um mistério Sempre presente É esta a última Das grandes linhas Com que o apóstolo Acaba de tornar Conhecido o plano divino Ouçamos com fé Pois tocamos aqui No ponto central Da obra divina O pensamento divino Constitui Jesus Cristo Como chefe De todos os redimidos De tudo que tem um nome Neste mundo E no vindouro Para que Por ele E nele Cheguemos todos A união com Deus Realizemos a santidade Sobrenatural Que Deus exige de nós Não há Nas epístolas De São Paulo Pensamento mais claro Do que este Não há outro De que o apóstolo Esteja mais convencido Nenhum há Que ele dê Maior relevo Lede suas epístolas E vereis Que repete Constantemente Este pensamento A ponto de fazer dele Como que o fundamento Quase único Da sua doutrina Se não vede Que nos diz ele Na passagem Da epístola Dos efésios Que vos citei No princípio Foi em Jesus Cristo Que Deus nos elegeu Para sermos santos Predestinou-nos Para sermos Seus filhos adotivos Por Jesus Cristo Somos agradáveis Aos seus olhos Em seu amado filho Foi em seu filho Jesus Que Deus resolveu Restaurar todas as coisas Ou antes Conforme o texto grego Recapitular todas as coisas Em Jesus Cristo Como sob um único chefe Jesus Cristo Está presente No primeiro plano Dos pensamentos divinos E como se realiza isso? O verbo Cuja eterna geração Adoramos No seio do Pai Fez-se carne A Santíssima Trindade Criou uma humanidade Semelhante a nossa E logo no primeiro instante Da sua criação A uniu De uma maneira Inefável E indissolúvel A pessoa do verbo Do filho Da segunda pessoa Da Santíssima Trindade Este Deus homem É Jesus Cristo Essa união É tão estreita Que há nele Uma só pessoa A pessoa do verbo Deus perfeito Em razão De sua natureza divina O verbo Torna-se Pela sua encarnação Homem perfeito O fato De ter tomado Uma natureza humana Para se unir a ela Em nada Diminui a divindade Em Jesus Cristo Verbo encarnado As duas naturezas Estão unidas Sem mistura Nem confusão Conservam-se Distintas Apesar de unidas Na unidade Da pessoa Em razão Do caráter Pessoal Desta união Jesus Cristo É o próprio Filho de Deus Possui a vida De Deus É a mesma Vida divina Que subsiste Em Deus E enche A humanidade De Jesus O Pai Comunica Sua vida Ao verbo Ao filho E o verbo Comunica A humanidade Que ele uniu A si Pessoalmente Por isso O Pai Eterno Ao olhar Para nosso Senhor Reconhece-o Como verdadeiro Filho E por que É seu filho Porque esta humanidade É a humanidade Do seu filho Possui uma comunicação Perfeita e completa De todas as perfeições divinas A alma de Jesus Cristo Está cheia de todos os tesouros Da ciência E da sabedoria de Deus Em Jesus Cristo De São Paulo Habita a plenitude Da divindade Corporalmente A santa humanidade Está cheia de graça E de verdade O verbo Feito carne É portanto Adorável Na sua humanidade Como é Na sua divindade Porque sob esta humanidade Está oculta A vida divina Ó Cristo Jesus Verbo encarnado Eu me prosto Diante de vós Porque sois O Filho de Deus Igual ao Pai Sois verdadeiramente O Filho de Deus Sois o Filho Muito amado Do Pai Em quem Ele pôs As suas complacências Amo-vos E adoro-vos Mas E aqui está Uma admirável Revelação Que nos enche De júbilo Essa plenitude De vida divina Que está em Jesus Cristo Dele deve Transbordar Sobre nós Sobre todo Gênero humano A filiação divina Que está em Jesus Cristo Por natureza E faz dele O próprio E único Filho de Deus Deve Estender-se Até nós Pela graça De modo Que Jesus Cristo É no pensamento Divino O primogênito De uma multidão De irmãos Que são Pela graça Como ele O é Por natureza Filhos de Deus Eis que chegamos Ao ponto central Do plano divino É de Jesus Cristo E por Jesus Cristo Que recebemos A adoção divina Foi para nos conferir A adoção De São Paulo Que Deus enviou O seu filho A graça De Jesus Cristo Nos é comunicada Para ser em nós O princípio Da adoção É da plenitude Da vida divina E da graça De Jesus Cristo Que todos Devemos receber Depois de ter dito Que a plenitude Da divindade Habita corporalmente Em Jesus Cristo São Paulo Acrescenta logo Como conclusão Nele estáis Repletos De tudo Porque ele É o vosso chefe E o mesmo Diz São João Depois de nos ter Mostrado O verbo Feito carne Cheio de graça De verdade E é da plenitude Que todos nós Recebemos Assim Foi No seu Cristo Que o Pai Nos escolheu Desde toda a eternidade Elege-te Nos In Ipso Notar a expressão In Ipso Foi no seu Cristo Que nos elegeu Tudo que está Fora de Cristo Não existe Para assim dizer No pensamento divino E ainda por Jesus Cristo Que recebemos a graça Meio de adoção Que nos destina Somos filhos Como Jesus Nós pela graça Ele por natureza Ele filho próprio Nós filhos adotivos É por Jesus Cristo Cristo que entramos Na família de Deus É dele e por ele Que nos vem a graça E por conseguinte A vida divina Tal é a fonte Da nossa santidade Assim como O todo De Jesus Cristo Se pode resumir Na sua filiação divina Assim o todo Do cristão Se pode resumir Na participação Por Jesus Cristo E em Jesus Cristo Desta filiação Não é outra coisa Nossa santidade Quanto mais Participamos Da vida divina Pela comunicação Que Jesus Cristo Nos faz da graça De que ele possui Para sempre A plenitude Tanto mais elevado É o grau Da nossa santidade Jesus Cristo Não é santo Apenas em si mesmo Ele é a nossa santidade Toda a santidade Que Deus destinou Para as almas Está depositada Na humanidade De Cristo E é nesta fonte Que a vamos Aulir Ó Cristo Jesus Cantamos com a igreja No glória da missa Só vós Sois santo Só vós Sois santo Porque possuís A plenitude Da vida divina Só vós Sois santo Porque só de vós Esperamos a nossa santidade Fostes constituído Como diz o vosso Grande apóstolo Nossa justiça Nossa sabedoria Nossa redenção Nossa santidade Em vós possuímos tudo Recebendo-vos Recebemos tudo Pois o vosso Pai Que é nosso Como vós mesmo Disseste Tudo nos deu em vós Só de vós Nos vem toda a graça De salvação E de perdão Todas as riquezas Todas as fecundidades Sobrenaturais De que está cheio O mundo das almas Portanto Seja-vos dado Todo louvor A Jesus E por vós Suba ao Pai Todo louvor Pelo dom Inenarrável Que nos faz Ser de vós Universalidade Da adoção divina Amor inefável Que revela Todos Todos somos chamados A participar Da santidade De Jesus Ele a ninguém exclui Da vida Que nos veio trazer E pela qual Nos torna Filhos de Deus Foi a humanidade Inteira Que Jesus Cristo Reabriu as portas Da vida eterna Como diz São Paulo Ele é o primogênito Mas de uma multidão De irmãos O eterno Pai Quer que Jesus Cristo Seu Filho Seja constituído Chefe de um reino Do reino De seus filhos O plano divino Não estaria completo Se Jesus Cristo Ficasse isolado Tanto a sua glória De toda a virtude De toda a dominação De todo nome Que se pode enunciar Não só no século presente Mas ainda no vindouro Pôs tudo debaixo Dos seus pés E constituiu O chefe supremo Da igreja Que é o seu corpo Foi esta assembleia Esta igreja Que Jesus Cristo Conquistou Segundo a palavra Do mesmo apóstolo Para no último dia Apresentar Sem ruga Nem mácula Mas absolutamente Santa e imaculada Esta igreja Este reino Vai se formando Neste mundo Entra-se nele Pelo batismo Sendo que aqui na terra Se vive nele Pela graça Na fé Na esperança E na caridade Porém virá o dia Em que haveremos De contemplar A sua perfeição Consumação No céu Será o reino Da glória Na claridade Da visão No gozo Da posse E na união Sem fim É por este motivo Que São Paulo Diz A graça de Deus É a própria vida eterna Trazida ao mundo Por Jesus Cristo Aí está o grande mistério Dos pensamentos divinos Se conhecêsseis O dom de Deus Dom inefável Em si mesmo Inefável Principalmente Na sua fonte Que é o amor É por nos amar Que Deus nos quer Fazer compartilhar A sua própria Beatitude Como a seus filhos O amor O amor que nos concede Semelhante dom É infinito Pois diz São Leão O dom que excede Todos os dons É chamar Deus Ao homem Seu filho E o homem Chamar a Deus Seu pai Cada um de nós Pode dizer Com toda a verdade Foi por um ato De amor E de benevolência Que Deus me criou E me chamou Pelo batismo A adoção divina Pois na sua plenitude E opulência infinita Deus não tem necessidade De nenhuma criatura Por um ato especial De direção E complacência Deus escolheu-me Para ser elevado Infinitamente Acima da minha Condição natural Para gozar Eternamente Da sua própria Beatitude Para realizar Um dos seus Pensamentos divinos Para ser uma voz No concerto Dos eleitos Para ser um desses Irmãos semelhantes A Jesus Que partilham Sem fim A sua herança Celeste Este amor Manifesta-se Particularmente No modo Como se realiza O plano divino Em Cristo Jesus Deus revelou O seu amor Para conosco Enviando ao mundo O seu único filho Para que vivêssemos Por ele Sim Deus ama-nos tanto Que para nos mostrar Este amor Nos deu O seu filho único Deu-nos O seu filho Para que o seu filho Fosse nosso irmão E nós Fôssemos um dia Seus coerdeiros E partilhássemos Nas riquezas Da sua graça E da sua glória Tal é portanto Na sua majestade Imponência E misericordiosa Simplicidade O plano de Deus A nosso respeito Deus quer Que nossa santidade Porque nos ama Infinitamente E nos devemos Quere-la Com ele Deus quer Fazermos santos Fazendo-nos Participar Da sua própria vida E para isso Adota-nos Por filhos Herdeiros Herdeiros E sem ele E sem ele Nada podemos Fazer A nossa santidade Não pode ter Outro fundamento Se não aquele Que Deus Estabeleceu Isto é A união Com Jesus Cristo Assim Deus comunica Seremos Seremos de forma Não se encontra Na criação Nenhum átomo Desta santidade Ela deriva De Deus Por um ato Soberanamente Livre Da sua vontade Onipotente E é por isso Que é sobrenatural São Paulo Insiste Por mais de uma vez Na gratuidade Do dom divino Da adoção Na eternidade Do amor Inefável Que resolveu Fazermos Participar Dela E no meio Admirável Da sua realização Pela graça De Jesus Cristo Lembra-te Escreve O seu discípulo Timóteo Que Deus Nos escolheu Para uma vocação Santa Não por amor Das nossas obras Mas segundo O seu próprio Decreto E a graça Que nos foi Concedida Em Cristo Jesus Antes de todos Os séculos Foi pela graça Que foste salvos E santificados Escrevia Os fiéis De Éfeso E não Pelas vossas Próprias forças Para que ninguém Se glorie De si mesmo Fim primordial Do plano divino A glória De Jesus Cristo E do seu Pai Na unidade Do seu Espírito Efetivamente É a Deus Que pertence Toda glória Esta glória É o fim Fundamental Da obra divina São Paulo Mostra Ao terminar Por estas palavras A sua exposição Do plano divino Se Deus nos adota Louvor Da glória Da glória Da sua graça E mais adiante Repete duas vezes Deus nos predestinou Para servirmos Ao louvor Da sua glória A primeira expressão Do apóstolo É particularmente Digna de nota Não diz Não diz Para louvor Da sua graça Mas Para louvor Da glória Da sua graça Isso quer dizer Que esta graça Será rodeada Do esplendor Próprio Dos triunfos Por que é que São Paulo Fala desta maneira? É que para nos Conceder A adoção divina Jesus Cristo Teve de vencer Os obstáculos Criados pelo pecado Mas estes obstáculos Serviram apenas Para melhor fazer Sobressair Aos olhos Do mundo inteiro As maravilhas divinas Na obra Da nossa Restauração Sobrenatural Cada um dos eleitos É o fruto Do sangue De Jesus E das admiráveis Operações Da sua graça Todos os eleitos São outros Tantos Troféus Alcançados Por aquele Sangue divino E por isso São como um louvor Glorioso a Jesus Cristo E a seu Pai Disse-vos Ao começar Que a perfeição divina Cantada pelos anjos De um modo particular É a santidade Santos 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 Mas qual é A aclamação De louvor Que no céu Se eleva Do coro Dos eleitos Qual o cântico Ininterrupto Desta multidão Imensa Que constitui O reino De que Jesus Cristo É a cabeça Ó cordeiro imolado Vós Nos resgatastes Deste-nos Direito A herança Fizeste-nos Participar Dela Seja dado Louvor Honra Glória E poder E poder A vós E aquele Que está Sentado No trono É o cântico Do louvor Que ecoa No céu A exaltar Os triunfos Da graça De Jesus Unir-nos Neste mundo A este cântico É conformar-nos Com os pensamentos Eternos Vê de São Paulo Quando escreve Aquela admirável Epístola Aos Efésios Está prisioneiro Mas no momento Que se dispõe A revelar-lhes O mistério oculto Desde os séculos Sente de tal modo Arrebatado Com a grandeza Deste mistério Da adoção divina Em Jesus Cristo Fica tão deslumbrado Com as insondáveis Riquezas Trazidas por Cristo Que apesar Das privações Não pode deixar De soltar Logo no princípio De sua carta Um grito De louvor E de ação De graças Bendito seja Deus O Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Em Cristo Com toda a espécie De bênçãos Espirituais Sim Bendito seja O Pai Eterno Que nos chamou Para si Desde toda a eternidade Para nos fazer Seus filhos E nos tornar Participantes Da sua própria vida E da sua própria Beatitude E que para realizar Os seus fins Nos deu Em Jesus Cristo Todos os bens Salvar E fazer santos Traçou o plano Desta economia eterna Com uma sabedoria Que só iguala Sua bondade Adaptemos-nos A este pensamento divino Que quer que encontremos A nossa santidade Na conformidade Com Jesus Cristo Não há outra santidade Mas uma vez O repito Não seremos Agradáveis Ao Eterno Pai E ser agradável A Deus Não é o que Constitui Toda a essência Da santidade Se ele Não reconhecer Em nós Os traços Do seu filho É necessário Que sejamos Pela graça E pelas virtudes De tal modo Identificados Com Cristo Que o Pai Vendo as nossas almas Nos reconheça Por verdadeiros filhos Nos quais Possa ter As suas complacências Como tinha Quando contemplava Jesus Cristo Na terra Jesus Cristo É o seu filho Muito amado E é nele Que seremos Cumulados De todas as bênçãos Que nos hão De conduzir A plenitude Da nossa adoção Na celeste beatitude Como é bom Repetir agora A luz destas verdades Tão sublimes E consoladoras A oração Que o próprio Jesus O filho Muito amado Do Pai Pôs em nossos lábios E que vindo dele É por excelência A oração Do Filho De Deus Ó Pai Santo Que viveis No céu Nós somos Vossos filhos Pois quereis Que vos chamemos Nosso Pai Santificado Honrado Glorificado Seja o vosso nome Que as vossas Perfeições Sejam louvadas Exaltadas Cada vez mais Sobre a terra E em nós Pelas nossas obras Manifestemos O esplendor Da vossa graça Estendei Pois O vosso reino Que ele aumente Sem cessar Esse reino Que também O do vosso filho Pois o constituíste Seu chefe Que o vosso filho Seja verdadeiramente O rei Das nossas almas Que a sua realeza Em nós A proclamemos Pelo cumprimento Perfeito Da vossa vontade E que como ele Procuremos Sem cessar Aderir a vós Realizando A vossa vontade O vosso Pensamento eterno A nosso respeito Para que sejamos Em tudo Semelhantes Ao vosso Filho Jesus E por ele Sejamos dignos Do vosso amor Formos A Ex Sejamos Descital